Vamos lutar, sabe o que é isso? Vamos fazer uma corrida Tá, beleza A gente tem que pegar cada bola Ah, é dinamite Então tá 5 1 2 3 Ok 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 5 4 5 5 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 8 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 12 12 12 13 14 14 15 15 15 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 16 16 15 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 16 16 15 15 15 16 15 16 15 16 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 2 o foguete Vamos, pega a caixa O que que aconteceu com a hélice? Helicóptero! 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 Angelinho! Vai para trás! Pegou! Luizão! Aяв stampa! Vai colocar esse Homem Loozão Ele vai carregar aableção com Mola silently, então carrega ele com Mola A gente vai carregar ele com mola. Mola, isso não é que é mola. Sabe aquela molinha desgra... Menta. Não, deixa eu colocar o motor aqui. Aí, não. Aí. É, não quebra não. Só vai ficar difícil de solo com o movimento. Meu Deus, não chegou nem... Meu Deus, esse porco aí é muito bundão, velho. Mas também ele é gordo, né? Então não tem o que fazer. Ué, mas... Ah, eu desativei. Bora. Aí. Aí. Agora sim. Meu Deus, velho. Não chegou nem perto. Eu quero carregar esse porco. Do jeito... Do jeito óbvio. Assim. É assim. Aí. Vai. Ai, meu Deus. Será que foi? Foi ou não foi? Foi. Ah lá, velho. O porcão tá de boa lá. Sando uma carne. Que isso, velho. Negócio de carimbalismo. Ah, não. Não cola, velho. Nossa, eu precisava dessa cola. Vamos lá, acelera. Acelera que eu ia tá brabo. Ah, velho. Nossa, não. É que esse negócio não quebra. Quebra. Aê. 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 Moleque. Eu tô jogando na escada. Eu dei até o bag. Aê. Aê. Vai chegar no último. O quê? O quê? O que que aconteceu? Aê. 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 Obrigado.